Olá, eu sou Melissa Lourenge e bem-vindo à nossa nova playlist no canal, Chá de Melissa. Onde eu entrevisto um monte de bichos que ninguém se importa, mas com quem eu vou muito com a cara. Hoje no Chá de Melissa a gente recebe ela, peruqueira, agora cantora, drag muito legal, muito gente, gente finíssima. Que passava todas as manhãs lá no norte tirando leite de pau. Ela mesma, meu grande crush, Kelly Caramelo. Olá! Então, Kelly, vamos começar falando de esta peruca maravilhosa que foi você que fez. Não pra mim, porque eu não tenho dinheiro pra pagar a peruca da Kelly. Mas pra Ian, a Chica tá ali atrás. Não, é mentira, essa peruca eu ia fazer pra mim. A Ian foi lá onde eu morava, ela falou assim, quero essa peruca. E eu não tive como não vender pra ela. Porque ela apenas falou assim, me vende essa peruca agora. E foi mais ou menos isso a história. Tipo, precisa dessa peruca. Eu falei, é, precisa. Que bom. É sua. É, a Kelly não faz só peruca pra um bando de bicha coa coa, ela também faz peruca pra eventos e produções. Ela é a peruqueira das estrelas. Que é a bicha, tá reclamando? Bicha coa coa? Bicha coa coa. Aí eu tiro o caso da bicha coa coa da vez. Então, conta essa parada de começar a fazer peruca pras pessoas, assim. De onde surgiu essa necessidade? Então, a necessidade surgiu quando eu... Eu mudei pra São Paulo e todas as bichas de São Paulo tinham uma peruca frontlacing. E aí, como eu não tinha dinheiro pra comprar uma peruca frontlacing, eu comecei a aprender a fazer peruca frontlacing, porque eu falava, nossa, é muito legal ter uma peruca frontlacing. E aí, eu comecei a fazer pra mim. Aí eu fiz uma, demorei, tipo, um mês pra terminar a frente, que tinha, tipo, meia lace, tipo, um dedo aqui na frente. E aí, depois, eu fiz outra. E as pessoas começaram, nossa, que legal essa peruca. Faz uma pra mim, não sei o que. Aí começou, tipo... Mas você aprendeu isso aonde? Aí eu aprendi... Não é um negócio que você pega, assim... Não, não dá pra pegar. Tipo, eu morava com a Malona, a gente fazia a oficina da Malona. Beijo pra Malona. Beijo, Malona. Um beijo. Muito dia na sua vida. Aí a Malona começou a me ensinar, tipo, algumas coisas, só que eu não aprendi como ela me ensinou. Tipo, dei uma travada ali, eu falei... Ela perguntou assim, você aprendeu? Eu falei, claro. Claro, aprendi duas vezes. E aí, tipo, depois eu fui fazendo, fui fazendo. E aí, depois de, tipo, sei lá, uns três meses que eu consegui realmente pegar o bafo de ficar tecendo lace. Mas é muito chato esse negócio de fazer peruca, porque eu, tipo, olho e falo, não. Ah, eu acho gostoso, porque você fica ali, ó, tipo, algumas horas, você assiste um filme, você assiste uma série, uma novela, outro filme, não acaba. Mas é gostoso. Como é que foi começar a fazer perucas pra produções de teatro? Como é que isso aconteceu na sua vida? Não, isso aconteceu... Quando aconteceu, foi um grande pesadelo, assim, porque eu simplesmente fiquei desesperado. Me mandaram uma mensagem falando assim, é, oi, precisamos de peruca para um musical. E aí, tipo, eu não sabia a proporção que seria esse musical. E aí, eu fui, fiz a medida e tal. Quando eu cheguei lá, amor, meu amor, era, tipo, assim, só as top das top das top das top dos musicals do Brasil. E eu fiquei, tipo, assim, ah, claro que eu sei fazer. Hum, super fácil e tal, só que eu não sabia fazer nada, eu fiquei, tipo, muito cagado. E aí, eles marcaram o dia, eu falo, dia tal, você vem aqui, porque vai ser a gravação da vídeo de divulgação oficial. E eu falei, gente... E aí, eu virei à noite, eu chorei. Mas no dia, eu cheguei lá plena, deu tudo certo. Com todas as perucas? Com todas as perucas, deu tudo certo. Então, ó, essa desespera mais contrata que ela entrega. Não, desespera mais rola. Fora é quando não pagam, né? Fora é quando não pagam. Né? Né? Tá, mas aí você começou a fazer peruca quando você chegou em São Paulo. De onde você veio, para onde você vai? Essa é uma história boa. A gente vai ficar aqui a hora, se eu vou virar. Vou até cruzar as pernas, porque vai demorar. Era 9 de dezembro de 1993. Eu nasci no Acre. Mentira. Todo mundo sabe que ela é paga pelo governo Temer para dizer que nasceu no Acre. Eu nasci no Acre Real, daqui é uma identidade que eu perdi. Mas tá aqui. Tá focando, meninas? Infelizmente não, porque eu perdi. Eu nasci no Acre... Eu perdi minha identidade. Ela só tá no Rio porque ela não consegue votar. Exato, não consigo votar para São Paulo. Eu nasci no Acre, eu morei lá até meus 15 anos, mas o meu grande sonho era sair de lá. E aí, quando apareceu a primeira oportunidade de eu sair do Acre, eu fui embora. Que foi quando os meus pais se separaram. E aí, minha tia mandou uma mensagem falando assim, venha para Manaus. E eu falei, claro que eu vou para Manaus. E fui. E aí, de repente, toda minha família foi para Manaus, junto comigo. Eu adoro Manaus. Inclusive, eu adoro a culinária de Manaus. Eu poderia ficar comendo comida de Manaus para o resto da vida. Comida. Ah, todos aqueles peixes maravilhosos. Ai, gente, eu odeio peixe. Eu odeio peixe frito. Peixe para mim tem que ser aquele peixe cozido, gostoso. Pirarucu de casaca. Não. Destruindo a natureza, é o mesmo. Não. Não comam peixe, gente, é ruim. Não comam peixe, gente. O bichinho sofre, não. É ruim. É. Quem é vegana me entende, né, gente? E aí, foi isso. Eu morei em Manaus dois anos, juntei dinheiro. E meu planejamento todo era estar em Portugal, estudando nesse momento. Só que... Deu certo, lógico. Estamos aqui. Não, deu super certo. Direto de Lisboa. Olá, dois, olá. Um beijo para todos do Brasil. Na Globo Internacional, né? Tá passando aí agora a novela do Imperador. Como é que é o nome dela? Sei lá. Novo Mundo, um beijo para todo mundo do Portugal que está assistindo o nosso vídeo. E aí, meu sonho era para ir em Portugal e estudar alguma coisa. Tipo, já estava certa que ia vir para Portugal. Alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu só queria... A anatomia dos portugueses. Exato. Eu só queria sair do Brasil. E aí, de repente, o menino que eu namorava descobriram que a gente namorava. Beijo, Thiago. E aí... Ah, tentaram matar ele. Ai, que legal. Uma coisa leve. Calma, calma, vai ficar bem. Vai, vai. Vai, vai ficar ótimo no final. E aí, depois a gente foi para Manaus. Para Manaus, não. Aí, depois disso tudo, a gente foi para BH. Porque era onde a passagem estava barata. E aí, foi onde eu conheci a Malona. Foi onde eu conheci a Malona. Você fica calada que você vai... Aí, foi onde eu conheci a Malona. Tô em choque. E aí, eu conheci a Malona, que eu entrei em contato com o Mundo Drag. E aí, comecei a fazer peruca. Não lá em BH, mas a gente já fazia algumas coisas de drag e tal. E a Malona mudou para São Paulo. Eu fiquei morando um tempo em BH. Depois eu mudei para São Paulo também. Comecei a fazer peruca e... Tô aqui, no Rio de Janeiro. Na casa da Ian. Até outubro. Até outubro. Até outubro. Por que toda drag agora quer lançar músicas? Conte mais sobre isso. Então, eu... Sempre as pessoas falavam, ah, lança uma música. Lança uma música. Lança uma música. Aí você achou uma boa ideia, foi lá e fez. Não. Achava uma bosta, porque eu não sei cantar. Assim, até agora, né? Vamos lá. Gente, quem quiser me dar aula de canto, por favor. Mas eu não... Sei lá. Tipo, eu acho que... Eu tô fazendo uma coisa que eu gosto, sabe? Tipo, chegou um momento que... Sei lá. Não sei, gente. Não sei explicar, mas eu tô fazendo uma coisa que eu gosto. E tá rolando. Então, não sei. Tô fazendo uma coisa que eu gosto. É isso. Além de fazer peruca, agora eu faço música. E o processo de produção foi difícil? Então, não. Não. Cheguei e falei, quero fazer uma música. Não, mas eu já tinha uma vontade de fazer música. E aí eu tenho uma amiga que conhece uma pessoa, que é a Nina. Que ela tem um amigo que chama Rafael Vidales. Que eles são amigos há muito tempo. E ele é produtor. E ele já fez algumas músicas. Beijo, Nina. Beijo, Nina. E Vidales. E aí ele... Ele um dia postou no Facebook uma produção que eu tava fazendo. Aí ele falou assim, venha fazer a sua música comigo. Eu falei, Vidales, quero fazer uma música com você. Aí ele falou, nossa, que legal. Eu falei, sim. Aí marcamos uma reunião. E ele falou assim, o que você quer? Eu falei, eu quero fazer funk. Aí ele, pô. E eu falei, pei. Realmente foi isso. Eu vejo essa cena acontecendo. Não parece nem eu me engano. A gente no Starbucks. Aí ele falou, pô. Eu falei, pei. Aí ele falou, é isso. Vamos mudar o dia. E eu fui na casa dele. A gente escreveu algumas músicas. Eu acho que quatro músicas, assim, tipo... Sem drogas, sem álcool, sem nada. A gente só escreveu. Pegue os seus dedinhos e faça sim. Faça sim pras drogas. E aí foi isso. Essa que eu lancei agora, que é o Adoro Converter. A gente fez, tipo, muito rápido. É tipo, gente, aqui é a Cia. Foi pô, 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 pô. Aqui é a Cia, ó. A gente trabalhou, tipo, sei lá, umas duas semanas dessa música. E gravou clipe. E tá rolando, gente. Me adeve. Então assistam pra converter. Assistam, Adoro Converter. Vai estar aqui em algum lugar que ela vai colocar no live. Vou colocar no final do vídeo também. O link direto. O link direto. Agora, em Adoro Converter, você disse que adora converter heterossexuais. Conte suas histórias com heterossexuais. É uma coisa comum na sua vida? É seu tipo? Eu não tenho chance por isso ou afeminada? Então, menina, eu tenho um gosto muito peculiar. Realmente eu gosto de caras, assim, com um cara que vai me bater. Então se você tava shippando durante o vídeo, não vai acontecer. Não vai acontecer, gente. Eu vou dar na cara dela de qualquer jeito. Se você for esse cara que tá aí na encolha, manda um direct que a gente resolve. Onde eu moro, em São Paulo, tem uma coisa que se chama Baixada do Glicero, que é onde eu moro. E lá só tem, tipo, esse tipo de boy. Você entra nos aplicativos e só tem os heterodiscretos. Não tem nenhuma foto de rosto. Só tem corpo e braço e barriga. E quem tem fome tem pressa, né? Então, assim... E eu não passo fome, viu? Não. E agora eu tô, tipo, muito focado nesse rolê de música, porque eu acho que é uma... Realmente eu tô fazendo uma coisa que eu quero que dê certo, igual o rolê da peruca. E eu não vou deixar de fazer peruca. Eu vou continuar fazendo as perucas. Eu já encomendei duas. Exato. E aí nos próximos vídeos ela vai estar de peruquele. Ou tá bonita. Inclusive, sigam pelo Kelly no Instagram, que eu sempre tô... Tipo, à medida que as coisas acontecem, eu posto lá. E me sigam no Instagram também, arroba Kelly Caramelo, que vai estar postando música lá. E é isso, gente. Tem página? Tenho página, mas... É, tenho página. Tem página sim! Tem página sim! Tem página sim! Vai adicionar na página também. Eu, hein? Ah, que coisa. Quer mandar um recado pra seus fãs? Uma despedida? Acho que o que eu quero falar é, gente... Façam o que vocês estão afim de fazer. Não façam nada que as pessoas peçam pra você fazer. Não façam nada forçado. Porque quando você faz as coisas de verdade, as coisas acontecem. Ou você nasce com a bunda pra lua, que nem essa bicha. Não, bicha não nasce com a bunda. Ah, nasceu sim! Ah, vou fazer peruca, sucesso absoluto! Vou fazer música, sucesso absoluto! Ah, não, não. Eu engulo muita coisa, só que... A grande parte das coisas que acontecem comigo, eu guardo pra mim. Tipo, as coisas boas e as coisas ruins também, é tipo... Eu bebo. Bebe, que a gente já tá nessa situação. Querem seu chá hoje de quê? O meu chá hoje é de uma fruta chamada cachaça e guaraná. É um composto muito fino. As coisas boas e as coisas ruins a gente deixa pra gente. A gente só compartilha o que a gente quer e as pessoas saibam, mas... É isso. Vamos guardar as coisas pra gente e vamos compartilhar só o que as pessoas precisam saber. Ó, Kelly, foi um prazer estar aqui com você. Ah! Aliás, muito obrigada por aceitar essa emergência. Que eu cheguei aqui... Vou gravar com o Kelly! A Kelly falou, vai gravar comigo! Vamos gravar comigo que eu tô divulgando minha música. Então, é isso, vamos divulgar... Sou divulgadora. Isso mesmo, a divulgação está pesadíssima. Pesadíssima. Quando sair nova música, essa é a minha pizza que eu boto em todas as redes. Foi muita boa sorte pra você. Muita disposição pra fazer as perucas pra mim, inclusive. Muito sucesso na música, porque a gente tem que ganhar dinheiro em algum momento em sua vida fazendo drag. Vamos dominar tudo, gata. É peruca, é música, é vídeo, é novela... Vai ter drag em todo lugar. É isso mesmo. É isso mesmo. Com você no estúdio, Fátima. Gente, olha só isso que ela queria dizer. A gente vai ficar por aqui. Um beijo e até a próxima. Não esqueça de o quê? De o quê? Dá o like, mana! E se inscreveu no canal da minha mana. E no meu! Então se inscrevam nos nossos canais. Nossos canais são pra vocês. Eles estão ali limpinhos esperando por vocês. Não, é sinistro. E antes de estar entrando no fundo. Mas tudo bem. Acabou o vídeo. Pode falar agora. Acabou? Acabou. Olá, eu sou Melissa Laurenti e bem-vindo a nossa nova playlist no canal, Chá de Melissa. Não dá. De novo. De novo. De novo.